Boa tarde. Boa tarde. E nós começamos a edição do Jornal do Meio Dia de hoje, Nayara, falando sobre a Covid-19. É claro, né? Embora três mortes tenham ocorrido em Mato Grosso, por causa da doença, o índice de letalidade no Estado é menor do que no restante do país. Pois é, Lúcio. Mesmo assim, as medidas de contenção podem ser reforçadas, como o uso de máscaras. A repórter Luciana Gavilli acompanhou a última atualização dos dados da doença e o secretário estadual de Saúde criticou os municípios que flexibilizaram o isolamento. Vamos conferir. Até o momento, as mulheres se contaminaram mais em Mato Grosso com a Covid-19, atingindo uma proporção de 60% em relação aos homens. Mas a letalidade é do público masculino. Três morreram. A primeira vítima fatal em Mato Grosso tinha 54 anos e era de Lucas do Rio Verde. A segunda morte foi de um senhor de 82 anos em Cáceres. E a terceira vítima era bem mais jovem, 34 anos. Era de Aripuanã e ele não fazia parte do grupo de risco. Estava internado no Hospital Regional de Sinop. Pelas redes sociais, o secretário de Saúde de Mato Grosso atualizou os números do contágio. São 123 casos confirmados, três óbitos. 17 casos estão recuperados. 96 pacientes estão em casa. Sete estão hospitalizados, sendo quatro em enfermaria e três em UTIs. Em todo o país, o índice de letalidade é de 5,5%. Em Mato Grosso, é bem menor, 2,4%. E ainda tem 498 casos suspeitos da doença. O número, num momento, é aquele que foi previsto. Nós estimamos um aumento substancial nas próximas semanas. Acreditamos que as medidas de flexibilização do isolamento social em alguns municípios vai contribuir para que haja um crescimento dos casos, mas está dentro daquilo que foi planejado pela nossa equipe. Mesmo com o controle dos números da Covid-19 em Mato Grosso, o secretário de Saúde se mostra descontente com parte da liberação das atividades econômicas em Várzea Grande e a reabertura de restaurantes em Chapada dos Guimarães. Ele reforça que 50% dos casos de coronavírus concentram justamente na região metropolitana, ou seja, é o epicentro da doença em Mato Grosso. De forma desconfortável, preocupante. Nós estamos falando da Grande Cuiabá. Nós estamos falando de um município que é limitro ao município de Cuiabá e que praticamente pode ser considerado um território só. Já falei em outra oportunidade que o centro do município de Cuiabá está mais próximo do centro do município de Várzea Grande do que do pé da 90, por exemplo. Então, significa dizer que o trânsito existente entre essas duas cidades, as pessoas entre essas duas cidades, praticamente compromete as medidas estabelecidas no município de Cuiabá. Não é o ideal, não é o confortável. Muito provavelmente nós teremos uma elevação do número de casos aqui nessa região, onde está o epicentro, a maioria dos casos, mais de 50% dos casos estão situados aqui na Grande Cuiabá. E essa é uma medida de certo desconforto. Já que nós não estamos ainda preparados para o grande boom, para o pico dessa epidemia, as unidades hospitalares correm contra o relógio para adotar todas as necessidades de infraestrutura para fazer o atendimento e os números de casos, se crescerem muito rapidamente, vão trazer um certo desconforto para as unidades hospitalares. Mas, em contrapartida, prefere não opinar sobre a possibilidade do prefeito da capital propor o fechamento das entradas de Cuiabá e Várzea Grande. Os prefeitos que vão determinar essas medidas não farmacológicas, cada um no seu território é uma autoridade municipal que pode tomar esse tipo. O governo do estado determinou regras gerais, mas deixa cargos do município a tomada de decisão de cada um em seu território. Portanto, não será o governo do estado que vai tomar uma decisão dessa natureza. Desde que reconheceu o potencial de letalidade do vírus, o governo de Mato Grosso lançou a campanha Eu cuido de você e você cuida de mim, exigindo ou orientando que as pessoas façam o uso de máscaras a partir desta segunda-feira. Mas ainda não é obrigatório. Mas a situação pode mudar. É que nesta semana o governo do estado pode encaminhar um projeto de lei à Assembleia Legislativa. Se for aprovado, aí sim pode haver a aplicação de multa para quem não fizer o uso da máscara. Como não existe ainda a lei vigente, não existe penalidade estipulada para isso. Tampouco quais são os órgãos que vão fazer a fiscalização. Eu acredito que após o governo encaminhar a Assembleia Legislativa em projeto de lei que torne o uso obrigatório, no corpo da lei estará ensejado. Quais são as penalidades para quem não cumprir e quais serão os órgãos responsáveis para fazer a fiscalização dessa determinação legal. Nesse momento, o governo ainda aposta na sensibilização da população, no bom senso da população, para que utilize a máscara, para se proteger e proteger as pessoas. A máscara é um instrumento de proteção individual, coletivo e individual. E precisa que a população atenda a esse chamamento. Se não for no convencimento, vai ser através de lei.